A gente sempre vê essa expressão, família multiespécie. Família multiespécie, você vai procurar, acompanha aérea, aparece sempre família multiespécie. Verdade. Então, a gente começa falando um pouquinho, Diego, o que seria essa família multiespécie? Para quem nunca escutou falar sobre isso, o que seria essa família multiespécie? Ainda bem, inclusive, porque no direito a gente tem muito isso, tem alguns nomezinhos complicados, mas ainda bem que nesse caso foi até um nome simples. Simples, é. Dá para se entender e realmente, quem estiver assistindo, não se preocupe, o que vocês estão pensando é exatamente isso. Multiespécie, ou seja, a gente tem espécies diferentes, sendo, começando, na verdade, não vou nem dizer sendo, só para tentar não deixar a criança, criar ansiedade no coração de todo mundo. Mas, primeiro, os primeiros passos, a gente está começando a entender a justiça, inclusive, que é o principal, o principal eu digo assim, porque é para onde a gente vai resolver os problemas. A gente está começando a ter o entendimento de que existem realmente famílias multiespécies. Existem famílias com cães, gatos e outros animais também. Sendo vistos como membros ou entes ou passando a ser um pouco menos coisa e tendo um pouco mais de personalidade nas famílias.